É! É! Não acredito! Não tô apetando! Foi tapeado! Oh, não! De novo, não! Ah não, é o senhor meu! Que coisa! O senhor meu é o nosso inimigo. Vindo estar com o senhor meu agora mesmo. Nós ganhamos! Eia, 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 eia. Hum! Ah! Ah, 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 ah Eita! Vamos lá fora daqui! Hoje em dia, a turma fica doidinha. Ufa! Essa foi por pouco. Socorro!